O PinhaCorpb.com está aqui hoje na cidade do Aguiar neste dia 30 de julho de 2013 com a senhora Dona Raquel. Dona Raquel, conte-nos um pouco sobre a vida da senhora. Ei, eu nasci em outubro, na junho. A senhora nasceu em outubro de qual ano? Olha, de... Eu nasci em outubro de 2008, em 1968, em 1968, dia 4 de julho de 2008. Agora, no documento, pode reparar que está aqui. Raquel Ferreira nasci em outubro de 2008, não já viu aqui? Foi, foi. É entrevista que ele está dando, a pessoa vai ficar despontando. Pronto, diga o pessoal só. Eu nasci em outubro de 1968. A senhora vai contar assim um pouco agora, como assim a vida da senhora, como foi, na juventude. Trabalhou muito na roça, na roça de agudão. Pode falar tudo isso porque a senhora sabe trabalhar. Eu era na roça, meu. A roça de agudão. Eu queria plantar água, eu queria limpar água. Eu gostei de tirar duas carralhas de agudão. Duas carralhas de agudão. Eu estava batalha, eu estava feijão, eu estava arroz. Eu cortava arroz, você cortava, eu não queria que eu cortava. Você trabalha mais chave comigo. Mas eu morri carralha. Eu tento lembrar. Aí a... Na era... Como era a agricultura naquele tempo? Os invernos. Era bom também naquela época? Isso é sempre. Isso é sempre. E hoje o inverno foi só. Isso é sempre foi inverno. Foi inverno que ela... Subiu nas caçadas ali na rua. O que a senhora lembra aqui de Aguiar, um tempo da senhora, mas assim, no passado, sobre a cidade de Aguiar? Eu me lembro assim, senhora, que é das políticas, né? Eu votei com o Aristides, votei com o doutor Enio, votei com o Joaquim Dentro, votei com o Joaquim Dentro, votei com o Joaquim Dentro, aliás, os políticos que passaram em geral do seu tempo, do seu tempo, ela vem acompanhando. E sim, e ela não dá voto ainda, hein? A senhora quer dizer que a senhora ainda vota ainda, né? Ela vai para a sessão, por conta própria, ninguém acompanha ela não, ela vai e vota. Eu vou sozinha. Eu só indico aqui, sabe como é, pronto. Eu votei com esse povo do Conselho, foi com cinco, votei no tempo da política, com os vereadores, votei com tudo, tudo isso, com os vereadores para não votar. Eu, mãe, a senhora tem que dar uma dica, como a senhora age na vida da senhora, não vai dizendo, por exemplo, a senhora, olha, ela vai para a sessão, votar, não tem acompanhante com ela, ela chega na sessão, só indica a sessão para ela votar, pronto. Chegou lá, ela é digita por ela mesma, entendeu? Só que ela não assina. Antigamente, né, o tempo dela era difícil a escola, né? Não tinha escola. É, naquele tempo, a educação era precária, como era que os pais educavam a senhora naquele tempo, como era a educação naquele tempo? Eu não sei. Sim, como era a educação naquele tempo? Educação naquele tempo não existe, não existe escola, não existe escola nenhuma. Não tinha escola, escola que tinha, não é pacidão, mas era uma lenda para a gente ir para a escola, ali eu parei com o sentimento ali, pela escola, por isso que eu não sei nem. Era um pessoal rico. Porque no caso, naquela época, os pais tinham que obrigar os filhos a trabalhar para poder ter o alimento. É. E trabalhar, ajudar eu, eu ia para a roça, eu ia comer. E como era os forrós naquele tempo? Como era as danças? Como era a cultura? Não, eu nunca dansei. Eu nunca dansei, eu nunca dansei, eu nunca brinquei com você, nem nada. Uma irmã minha dançada, mas eu nunca gostei. Aí como eram os casamentos naquele tempo? Como era que eram os casamentos naquele tempo? A senhora nos informou antes, né, que era no que? A senhora pode ligar. O primeiro casamento, o pai foi, o pai foi para a rua, não sabe? Aí é desses velhos ignorantes, né? Aí eu vi eu namorando com o rapaz, e disse, ah, você vai lá com o rapaz, o rapaz era lá, e eu aqui, ninguém queria que você estava para gravar. Ela só jogou na cena para ele, né? Aí o pai disse, você vai jogar na cena para ele, e vai para a igreja, para casar. Aí ele errou para ele para a igreja, casando com ele. Aí depois eu casei na igreja, os dois casamentos na verdadeira, e foi na igreja, viu? Mas eu casei só na igreja, eu casei no cirílio. Eu nunca casei no cirílio, era só na igreja. No derradeiro, né? Aí foi três casamentos, no derradeiro foi só na igreja. O cirílio machelino, o moleque a jarana, e tudo. A senhora pode contar também assim, como foi assim, por exemplo, a senhora conheceu também Zé Braulo, que já foi prefeito aqui também. Eu conheci, irmão. A senhora conheceu os pais deles também. Eu conheci todos. Eu aqui, o menor conheceu. Eu aqui dentro, eu sou o Paulo Zé Braulo. Eles sempre foram assim, ligados à política também? Foram, muito ligados à política. Toda a vida eles foram políticos aqui. Foi. Descendentes deles, de Váquim Bento, dos avós deles, para cá, os Bento aqui, sempre foi descendentes, começando dos avós, de Váquim Bento, para chegar em Váquim Bento, chegar em Zé Braulo, Medilo, entendeu? Já tem o filho dele aí, Van Van, que foi vereador. Hoje tem um filho que é vereador. É uma família de tradição de política, né? Que veio, aí passou para Darcy, Aristides, entendeu? Também, no final, Aristides, que é o pai de Darcy, que foi prefeito aqui. Foi prefeito Louro, que hoje tem um neto que é prefeito também. No caso, Oreni já foi prefeito aqui. E vem, agora está com o Oreni, que é a equipe que o Miguel passou, no caso, deu a prefeitura para ele, no caso, botou ele como candidato, o Miguel hoje não é mais candidato, e ele continua. Ninguém vai saber a continuação, como é que vai ser daqui para frente, né? Mas o presente hoje que, né, vem ser os versos. Na década de 70, da década de 70, de 1970 para cá, o que a senhora pode nos falar que ocorreu aqui no Aguiar de 70 para cá? Correu aqui no Aguiar? Sim, o que aconteceu no Aguiar aqui do ano de 1970, de 60 para cá. E emergência, no que? E emergência, rapaz? Dos anos que cedo, daí eu conheço, meu conhecimento. Em 70, eu estava com 4 anos, já dava para me lembrar disso, muitas coisas. Aí como eram as emergências naquela época? Eu, 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 eu tinha, eu tinha, eu tinha 40 até, eu tinha 40 pessoas, né? Era de 40, porque, os amigos, eu não quis falar. Era o tipo de mãe fazia, eles faziam turma. Ah, turma. Aí tinha, eu ia trabalhar nas estradas, vai falando, que eu vou explicando para a senhora. Aí ia trabalhar nas estradas, eu. Fazia a surda, ela fazia barra de barraqueira. O ano que eu nasci, ela fazia barra de barraqueira, em 66. Aí como era essa barraqueira? É assim, eu tinha uma barraca, como é que era essa barraqueira? Era só uma barraca de paia. Uma barraca de paia, coberta de paia e rodeada de vaga, assim. Então ela fazia comida para o pessoal, né? Ela fazia comida para o povo. É, da ditadura militar, a senhora se lembra alguma coisa aqui no Aguiar? Eu não entendo. É, do tempo do governo de, naquele tempo dos coronéis, a senhora se lembra alguma coisa dos coronéis ainda? Não, eu disse. Peito de justiça. Peito de justiça. Peito de justiça. Peito de engenho, de engenho. De engenho. Quando a senhora trabalhava com o Joaquim Chico Paulo, ali em cima. Eu mandava subir, eu mandava subir, eu mandava subir, eu tinha engenho, eu conseguia, eu puxava a roda assim no engenho, jogava a roda no engenho para o engenho, ou ia me dar o engenho. Aí eu puxava o mer, seguia, botava a cana, eu deixei para cagar. Aí nesse caso era fazer também, não fazer a rapadura, fazer só a parte da moagem. Trabalhava para eles, assim. É, era só moagem. Só moagem, né? Eu ia fazer de Elbé. Sim. Fazer de Elbé. Eu não fazia rapazes de Elbé. Aí de... A senhora se lembra alguma coisa também do governo Figueiredo também, algumas coisas da Sarney. Naquele tempo não existia Bolsa Família, Fome Zero. Como eram os programas do governo naquele tempo para vocês? Era em emergência, não existia esses programas. Não existia não, só em emergência. Tinha uma seca, aí vinha. Tinha uma seca, aí vinha, por exemplo. O governador programava que era seca, então aí vinha esse projeto. Em emergência. O alistamento era feito nas cidades, vamos dizer, nas comunidades. Vamos dizer, nas cidades pequenas, antes de ser passada aqui para a cidade, ela vinha, aí fazia o alistamento, pessoa por pessoa, entendeu? Aí vinha a frente do trabalho, vinha carroça, você trabalha nas emergências em assuntos. Você mesmo era para cavar, você mesmo fazia o alinhamento da parede do assuntos. Passava aquele período da seca todinho, trabalhando, recebendo. Eu lembro que eu recebia na época, trabalhava, aí recebia em feira, entendeu? E o exército era quem vinha despachar aqui, recebia em feira, recebia uma continha ingueira muito pequena, nem lembro mais ou menos quanto era, 15 contos na época, até 5 contos, você recebia, outra parte era em feira. Quando chegava o período, e até meio de junho, chegava o período do inverno, a partir de janeiro, fevereiro e meio de maus, já cortava. Começou a ficar, chegar o legume, pronto, aí ali já a pessoa ficava despedida da emergência e continuava, se o inverno continuasse, tudo bem, se não continuasse, aí voltava a emergência, de novo, e assim, ia levando, sabe? Então, aqui... Olha, quando eu me aposentei, jogava os pais da Raquel, passava a prender os donos todinhos, eu desperdi que eu não me tinha, não me tinha, achava, me aposentava, que eu trabalhava muito, tinha de tudo dedicado, é por isso que eu me aposentava. Ela aposentou por 65 anos, na época. Já idosa. Então, aqui, encerrando-se agora, esse nosso momento, né, que tivemos aqui a frente do nosso querido amigo Dedé, filho da dona Raquel, e José, José Joaquim, José Joaquim de Souza, então, o Pinhagó PB se despede, agradecendo aqui a presença deles, a contribuição deles para esse documentário da pessoa mais velha do Vale do Pinhagó, da qual nós estamos buscando.